E se é Diogo Donato, ao vivo Boca de luz pra do som Mercado Propaganda Eu visto Melos Tamo junto Alô, Fernandes Santana Que prazer imenso estar com vocês essa noite Sucesso do nosso primeiro CD Alô, é da rádio Toque aí uma música que falem de amor Por favor, toque agora E ofereça a minha ex-mulher Que ontem me deixou Será que ela vai ouvir, que ela vai sentir Seu coração tocar também Espero que ela me entenda Que as desavenças foi por erro meu Eu sinto o coração batendo forte Estou entregue a minha própria sorte Quero que a música desperte dentro dela O grande amor que não morreu Quem sabe canta isso aí Alô, é da rádio Toque aí uma música que falem de amor Por favor E ofereça a minha ex-mulher Que ontem me deixou Que ontem me deixou É da rádio Toque aí uma música que falem de amor Por favor E ofereça a minha ex-mulher E ofereça a minha ex-mulher Que ontem me deixou Será que ela vai ouvir, que ela vai sentir Seu coração tocar também Espero que ela me entenda Que as desavenças Meu, eu sei Alguém da rádio toque a música mais bela Sei que as canções mexem com os sentimentos dela Essa é a chance de mostrar que meu amor Tá vivo e crescer Segura, Léo Segura, Léo Alô Toque aí uma música que falem de amor Por favor E ofereça a minha ex-mulher Que ontem me... Alô É da rádio Toque aí uma música que falem de amor Por favor Toque agora E ofereça a minha ex-mulher Que ontem me deixou E ofereça a minha ex-mulher Que ontem me deixou E ofereça a minha ex-mulher Que ontem me deixou Valeu Chora não, bebê Arrocha aí Meu parceiro Zé Alves C10 Vamos juntos misturar Tire seus olhos de mim Pode afastar suas mãos Acabou de descobrir Que você não tem coração Não me pedi mais um beijo Agora se olhe no espelho E fala pra você mesmo Tô solteiro Foi covarde Sem noção Foi cruel Chegou em casa com cheiro De sabonete de sabonete de motel Foi covarde Sem noção Foi cruel Chegou em casa com cheiro De sabonete de motel Tire seus olhos de mim Pode afastar suas mãos Acabou de descobrir Que você não tem coração Não me pedi mais um beijo Agora se olhe no espelho E fala pra você mesmo Tô solteiro Foi covarde Sem noção Foi cruel Chegou em casa com cheiro De sabonete de motel Foi covarde Chegou em casa com cheiro De sabonete de motel Pode ir Já vai tarde Vá com Deus Pode ir Já vai tarde Vá com Deus Quem sabe Canta isso aí Foi covarde Sem noção Foi cruel Chegou em casa com cheiro De sabonete de motel Você gosta Foi covarde Foi covarde Sem noção Foi cruel Chegou em casa com cheiro De sabonete de motel Oh, dele Oh, dele Senhora não, bebê Isso é Diogo Donado Alô, feira Quem tá feliz Quem tá feliz dá um grito Essa vai machucar os corações do apaixonado Sobe Eu sei o momento é complicado Mas Não podia fazer isso Eu não fui um bom rapaz Espero que você entenda Não foi minha intenção Sou um rapaz Sou um rapaz comportado Nunca fugi da minha razão Escuta, mas você chegou na hora errada E a minha vida andava muito complicada Aí você chegou E me conquistou E agora o que que eu faço pra arrancar todo esse amor? Desculpa aí Eu nunca quis te ver chorar Desculpa aí Eu já tinha outra em seu lugar Desculpa aí Essa não foi minha intenção Eu nunca quis brincar Com o seu coração Desculpa aí Eu nunca quis te ver chorar Desculpa aí Eu já tinha outra em seu lugar Desculpa aí Essa não foi minha intenção Eu nunca quis brincar Com o seu coração Escuta, mas você chegou na hora errada E a minha vida andava muito complicada Aí você chegou E me conquistou E agora o que que eu faço pra arrancar todo esse amor? Desculpa aí Desculpa aí Quero ouvir você Desculpa aí Desculpa aí Desculpa aí Desculpa aí Essa não foi minha intenção Com o seu coração Com o seu coração Desculpa aí Desculpa aí Eu nunca quis te ver chorar Desculpa aí Desculpa aí Eu já tinha outra em seu lugar Desculpa aí Essa não foi minha intenção Eu nunca quis brincar Com o seu coração E mais sucesso Arrebente Bote lá Meu parceiro Anzio C10 Acerto News Ponto Vete Hoje eu vou beber Na intenção dela Hoje eu dou um troco na mesma moeda Vem Sonsa dissimulada É pra mulher fingida O maior erro e desengano da minha vida Eu vou pro camaré Pode botar fé que lá eu sou amado Por suas amigas Eu sou bem tratado O tratamento é VIP diferenciado Depois eu vou pro bar Porque dentro do bar Eu sou respeitado Por lá eu entro e saio Só saio travado E quando chega o garçom Bota o CD do Pablo Ô toca Pablo Aê Eu vou me embriagar Eu já desliguei Até meu celular DJ aumenta o som Deixa o CD furar Eu vim pra beber Chora e arrochar Toca Pablo Aê Que é pra eu esquecer Tirar dentro do peito O que me faz doer Toca fui fiel Te amo meu bebê Que é pra machucar Que é pra eu aprender Bota a mão na cabeça Não perdeu Júlia Ró Isso é Diogo Dorado ao vivo Chora não bebê Barulha Hoje eu vou beber na intenção Na mesma moeda São saio dissimulado Da mulher fingida O maior erro e desengano Da minha vida Eu vou pro cabané Eu vou pro cabané Ou pode botar fé Que lá eu sou amado Ou suas amigas Eu sou bem tratado O tratamento é vivo E diferenciado Depois eu vou pro bar O que é dentro do bar Eu sou respeitado Do laio entre o sangue Só saio travado E quando chegou garçom Bota o CD do papo Bora, bora, bora Pois é uma xixa, aê Eu vou me embriagar Eu já desliguei até meu celular DJ aumenta o som Deixa o CD furar Eu vim pra beber Chora em arrochar Pois é uma xixa, aê Que é pra eu esquecer Tirar dentro do peito O que me faz doer Toca canotinho Bandido de HD Que é pra machucar Que é pra eu aprender Toca de ouro, aê Eu vou me embriagar Eu já desliguei até meu celular DJ aumenta o som Deixa o CD furar Eu vim pra beber Chora em arrochar Toca de ouro, aê Que é pra eu esquecer Tirar dentro do peito O que me faz doer Toca uma sofrência Chora não, bebê Que é pra machucar Que é pra eu aprender Central pagodão.net Segunda-feira, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo Quer ficar comigo Nos seriados de fim de semana Me leva café na cama Não me dá motivos pra eu reclamar A gente não brinca A gente não brinca sozinho A gente não brinca sozinha Mas se apaixona E apaixona de novo Nascemos um pro outro E nada vai nos separar Que amor é esse Que amor é esse Que amor é esse Que amor é esse Que no frio me aquece Que amor é esse Que me completa Parece perfeito Beijo linda Beijo linda Acervo News Ponto net Segunda-feira, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo Quer ficar comigo Nos feriados de fim de semana Me leva a café na cama Não me dá motivo pra eu reclamar A gente não brinca sozinha Mas se apaixona e apaixona de novo Nascemos um pro outro E nada vai nos separar Que amor é esse que nos deixa leves? Que amor é esse? Que amor é esse que no frio me aquece? Que amor é esse que me completa? Parece perfeito A gente não brinca sozinha A gente ama se apaixona e apaixona de novo Nascemos um pro outro E nada vai nos separar Que amor é esse que nos deixa leves? Que amor é esse? Que amor é esse que no frio me aquece? Que amor é esse que me completa? Parece perfeito Uh, 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 uh Toro Mundial AcervoNews.net Meu nome mudou Prazer me chame de tristeza Sobrenome desamou Na rua coração Divido apartamento com os amigos Se chamam dor e solidão Sem ninguém pra me amar Meu consolo é o bar Onde recarrego as lágrimas Que não falam de rolar Sem ninguém pra dizer Como foi meu dia Sem ninguém pra dividir As tristezas e alegrias É que eu estou No nível de carência Que se meu cachorro late Eu escuto, eu te amo É que eu estou Passando um trote pra mim mesmo Só pra ter a sensação Que alguém me ligou É que eu estou No nível de carência Que se meu cachorro late Eu escuto, eu te amo É que eu estou Passando um trote pra mim mesmo Só pra ter a sensação Que alguém me ligou Meu nome mudou Prazer me chamem de tristeza Sobrenome desamou Na rua coração De vir no apartamento com os amigos Que se chamam dor e solidão Sem ninguém pra me amar Meu consolo é o bar Onde recarrego as lágrimas Que não param de rolar Sem ninguém pra dizer Como foi meu dia Sem ninguém pra dividir As tristezas e alegrias É que eu estou É que eu estou É que eu estou Só pra ter a sensação Que alguém me ligou É que eu estou No nível de carência Que se meu cachorro late Eu escuto, eu te amo É que eu estou Passando um trote pra mim mesmo Só pra ter a sensação Que alguém me ligou Que alguém me ligou Tem mais sucesso!